Eu sabia exatamente como o amor era, no sétimo ano. Mesmo nunca tendo conhecido o amor, se o amor entrasse na minha sala de aula, eu tinha o conhecido à primeira vista. O amor usava um colar entrançado. Eu tinha a reconhecido à primeira vista. O amor usava uma trança francesa. O amor tocava guitarra acústica e sabia de cor todas as minhas músicas preferidas dos Beatles. O amor não tinha medo de andar no autocarro comigo. E eu sabia. Eu devo estar a procurar na sala errada. Eu devo estar a olhar para os corredores errados. Ela estava ali. Eu tinha a certeza disso. Se ao menos eu o encontrasse. Mas quando o amor finalmente apareceu, ela usava um corte à tigela. Ele usou a mesma roupa durante uma semana. O amor odiava o autocarro. O amor não sabia nada acerca dos Beatles. Em vez disso, sempre que eu tentava beijar o amor, os nossos dentes metiam-se no caminho. O amor tornou-se o motivo pelo qual eu mentia aos meus pais. Eu vou para a casa do Rafa. O amor tinha um ritmo terrível a dançar. Mas fazia questão de dançar as músicas lentas comigo. O amor esperava ao pé do telefone. Porque sabia que se fosse o pai dela a atender, seria... Sim. Estou. Oh, meu Deus. Parece que desligaram. E o amor cresceu. Esticou. Como um trampolim. O amor mudou. O amor desapareceu. Devagar. Como aos dentes de leite, perdi partes de mim que pensei que precisava. O amor desapareceu como um mágico amador. Toda a gente via a porta de saída. Menos eu. O amor desapareceu como um pneu furado. Havia mais lugares onde eu tinha planeado ir. Mas os meus planos não importavam. O amor ficou longe durante muito tempo. E quando o amor finalmente apareceu, eu mal o reconhecia. O amor tinha outro cheiro agora. Os olhos mais escuros. As costas mais largas. O amor vinha com sardas que eu não conhecia. Novas marcas de nascimento. A voz mais suave. Novas maneiras de dormir. Novos livros favoritos. O amor tinha músicas que lembravam de outra pessoa. Músicas que ela não gostava de ouvir. Também eu. Mas nós encontramos um banco no parque. Onde encaixávamos na perfeição. Descobrimos piadas que nos faziam rir. E agora, oh amor, faz-me bolachas caseiras com pepitas de chocolate. Sim, mas o amor vai comer a maior parte no lanchinho da noite. O amor fica bem em lingerie. Mas ainda usa o aparelho de contenção. O amor é um péssimo condutor. Mas um ótimo pendura. O amor sabe onde quer ir. Mas demora duas horas a mais que o planeado. O amor é mais complicado agora. Não tão simples. O amor diz a palavra mamas ao pé dos meus pais. O amor mastiga muito alto. O amor não põe a tampa na pasta de dentes. O amor os emojis nas mensagens. E acontece que... O amor caga. Mas o amor também chora. E o amor vai dizer-te, tu és linda. A sério. Uma e outra vez. Tu és linda. Depois de acordares. Tu és linda. Depois de ter estado a chorar. Tu és linda. Quando não queres ouvir. Tu és linda. Quando não acreditares. Tu és linda. Quando mais ninguém te disser. Tu és linda. O amor vai sempre pensar. Tu és linda. Mas o amor não é perfeito. E às vezes vais esquecer. Quando mais precisares de o ouvir. Tu és linda. Nunca te esqueças disso. O amor não é quem tu esperas. E o amor não é quem tu prevês. Talvez o amor esteja em Lisboa. A dormir. Tu estás em Nova Iorque. Sidney. Acordado. Talvez o amor esteja sempre no fuso horário errado. Talvez não estejas preparado para o amor. Ou talvez o amor não esteja preparado para ti. Talvez o amor não seja do tipo que quer casar. Talvez a próxima vez que tu encontrares o amor. Vai ser 20 anos depois do divórcio. O amor vai parecer mais velho. Mas tão bonita quanto tu te lembras. Talvez o amor fique um mês. Talvez o amor fique para cada fogo de artifício. Cada aniversário. Cada ida ao hospital. Talvez o amor fique. Talvez o amor não possa. Talvez o amor não deva. Quando o amor chegar, diz-lhe... Bem-vindo. Fica à vontade. Se o amor decidir ir embora, pede-lhe que deixe a porta aberta quando sair. Baixa a música e escuta o silêncio. E diz-lhe baixinho... Obrigado por teres passado aqui. Obrigado por teres.